Boa noite, boa noite. Esperar um pouquinho a galera entrar. Estelares Terapias, boa noite. Eliana, boa noite. Bem-vindos, bem-vindos à live. Sexta-feira, hein, gente? Dez horas da noite, foi votação. Votação ganhou e tudo certo. A gente tá aqui. Creio que é um horário flexível pra maioria das pessoas que estiverem interessadas. E hoje a gente vai fazer uma aula bem legal, viu? Ó, José. Boa noite, José. A Débora entrou. Boa noite, Débora. Boa noite, Débora. Gente, nossa live de hoje é uma live sobre procrastinação. Eu quero ensinar de maneira simples, prática, eu quero guiar você a destruir de vez da sua vida na procrastinação. Não é no sentido literal, porque a procrastinação sempre tem uma tendência que você vai entender já já quando eu falar do comportamento humano como um todo, né? Da psicologia humana. Mas eu quero te ensinar a aprender a dominar essa procrastinação, a falta de foco. Que talvez nós estejamos aí na era da maior procrastinação, da maior falta de foco. Então hoje nós vamos usar conceitos da psicologia, nós vamos usar conceitos da programação neurolinguística. Eu até peguei meu computador, coloquei aqui os passos mais ou menos pra gente ter um foco, um guia. E eu cheguei a oito passos, tá? Oito passos hoje é a aula pra gente vencer a procrastinação. Esperar só mais uns dois minutinhos. Sempre tem um pessoal que tá entrando e tal. Às vezes a conexão tá tão legal. Dois minutinhos e nós iniciamos. Faz o seguinte, gente. Você quer fazer uma corrente do bem? Tem um aviãozinho aqui embaixo. Clica nesse aviãozinho e compartilha com pessoas seu contato, amigos, família, irmão, irmã, colegas de trabalho. Porque com certeza eles vão te agradecer se verem a live até o fim e se procurarem praticar esse conhecimento. É a Shirley? É a Shirley? Acho que é a Shirley, né? Feliz dia dos namorados. Pois é, gente. Hoje é dia dos namorados. Mais um motivo aí pra eu parabenizar vocês por estarem aqui. Porque comprometer-se com o desenvolvimento pessoal e, né, muitas vezes o pessoal tava namorando e tal, né? Algumas pessoas deixaram de estar com... ou tá junto com o marido, com a esposa, com o namorado, com a namorada. É digno de admiração, realmente. Temos pessoas entrando. Mais um minutinho e nós iniciamos, tá? Só uma questão. O áudio está bom? A imagem tá razoável? Tem que perguntar isso porque de vez em quando o Instagram fica mudo, a imagem fica toda distorcida. Coloca um joinha se estiver ok, se não, você me dá um toque aqui também. Perfeito. Vamos lá, gente. Vamos iniciar essa aula. Eu vou procurar ser o mais simples possível, o mais breve possível. Você vai entender que uma das causas da procrastinação é quando a gente deixa as coisas complexas. Quando a gente enxerga as situações de maneira difícil. Então, eu como professor, eu como profissional de inteligência emocional, de programação neurolinguística, um dos meus focos, uma das minhas intenções, é sempre procurar pegar o que parece complexo e simplificar ao máximo para trazer para as outras pessoas. Porque simplificando, elas compreendem. Se elas compreendem, elas têm uma chance maior de praticar aquele conhecimento. Tá bom? Então, vamos lá. Eu quero começar essa aula no seguinte. É bem engraçado, porque a gente está na era, uma quarentena, basicamente. Então, a maioria de nós está mais na rede social, mais no Facebook, mais no Instagram. E uma coisa que acontece bastante, e eu me vi isso alguns meses atrás, foi em relação a ver a vida das pessoas. Tem os stories, tem fotos, aquela coisa toda. E ao ver a vida das pessoas, eu tinha uma percepção, antigamente, de que a vida das pessoas era praticamente perfeita. Sei lá, artista, celebridade, jogador de futebol, às vezes até o seu tio, sua tia, que é distante e você segue no Instagram. Eu tinha uma sensação de que a vida das pessoas era sensacional, que elas produziam o tempo todo, que elas estavam focadas o tempo todo, que elas faziam muitas e muitas coisas. E estava acabando comigo, porque eu me comparava e eu via que eu tinha as minhas falhas, que eu tinha os meus fracassos, que eu tinha os meus momentos de preguiça, de procrastinação, de falta de foco, de ansiedade. Mas procurando um pouco mais sobre esses conhecimentos da psicologia, da neurociência, compreendendo o comportamento humano, eu entendi que as pessoas tendem a trazer para as redes sociais um recorte da realidade. É um pequeno pedaço do que elas são. É um personagem. É uma percepção do que elas são, talvez a parte que elas mais se orgulham, ou alguma coisa do tipo, e não necessariamente os desafios, as coisas que não deram certo. Dificilmente você vê uma pessoa postando que não deu certo, que fez, que ficou o dia inteiro sem fazer nada, tinha um monte de coisa para fazer, que não consegue focar e tal. Dificilmente você vê as pessoas falando isso na rede social. E com essa percepção eu comecei a estudar um pouco mais sobre esse processo de procrastinação. É claro que os outros conhecimentos que eu venho trazendo nos últimos anos também complementaram isso. Mas é interessante esse processo. Se alguém se identificou, não precisa nem responder aqui no chat. Mas olha, toma cuidado com o que você olha nas redes sociais, toma cuidado com o que você olha na vida das pessoas. Porque naturalmente, inconscientemente, você vai se comparando, e você vê que naturalmente você tem falhas, que você é um ser imperfeito, assim como eu, assim como todos nós. Só que você está olhando uma percepção, um foco, um recorte da pessoa. Toma bastante cuidado com isso. Então o processo é o seguinte. Antes da gente começar os passos para destruir a procrastinação, eu quero te dar um breve entendimento sobre por que nós procrastinamos, por que a gente tem tanta falta de foco, por que a gente tem tanta... a gente posterga tantas coisas importantes, por que a gente adia tantas coisas importantes. Vamos lá. Eu quero que você entenda, talvez você já entenda, talvez você já tenha ouvido falar, que o ser humano, ele tem o cérebro, que ele está otimizado para gastar o mínimo de energia possível, porque isso é um mecanismo de sobrevivência. A maior parte dos animais, se você for olhar a natureza, eles não desperdiçam muita energia à toa, porque é uma questão de sobrevivência. Se você olhar milhares de anos atrás, o homem, ele não tinha comida em abundância, ele não tinha energia em abundância. Então, naturalmente, por um fator de seleção genética, o que foi acontecendo é que sobreviveu aqueles que faziam melhor otimização da sua energia. E assim acontece. Você entende que com esse mecanismo que o seu cérebro tem para querer te proteger, para que você não gaste muita energia fazendo coisas, que você sabe que é importante para você, mas para o seu cérebro não é uma prioridade, você começa a entender como o mecanismo funciona, e claro, como é que você vai poder trabalhar esse processo. Então, primeira questão, é o mecanismo de sobrevivência. existe uma otimização dessa economia de energia que é importante para a gente não, sabe, se matar, entre aspas. Isso faria sentido milhares de anos atrás. Porém, hoje em dia, você vê que não faz tanto sentido esse processo. Por quê? A maior parte das pessoas, talvez existam exceções, mas a maior parte de nós, a gente tem comida em abundância, a gente tem energia em abundância, a gente não precisa caçar para necessariamente comer, né? Dito algumas exceções. Mas provavelmente se você tem internet e você está vendo essa live, você tem esse tipo de abundância. Aí o que acontece é que nós temos um objetivo grande, nós temos, nós queremos fazer, nós queremos fazer acontecer, nós nos animamos, mas muitas vezes nós não fazemos por um mecanismo de autossabotagem do seu cérebro que vê, caramba, vou ter que gastar muita energia para fazer isso acontecer. Deixa para lá. Aí vem vários pensamentos de autossabotagem, vem a preguiça, a preguiça ela vem para isso, né? A preguiça vem como um meio de, entre aspas, criar um certo desânimo, um certo conforto em fazer algo que gaste menos energia para que você não possa fazer aquilo que você sabe que é importante, mas sim, é uma coisa de longo prazo. Sei lá, abrir um negócio, ir para a academia, treinar, de repente, desenvolver novas habilidades, desenvolver novos conhecimentos, de vez estar na Netflix, focar e ver uma palestra, algum conteúdo, ou correr atrás dos seus objetivos de uma forma geral. Esse é o entendimento, tá? Dito isso, nós temos um processo que eu criei aqui de oito passos para que você destrua de vez a procrastinação. Vamos fazer a seguinte dinâmica, eu vou explicar passo a passo, se possível, anota num bloquinho, num papel, porque dificilmente você vai memorizar, você vai precisar depois colocar esse conhecimento em prática e ter esses passos. Então, eu vou aqui falar um passo, vou explicar para você, antes de ir para o próximo passo, eu vou parar alguns segundos e quero ver se alguém tem dúvida, porque é importantíssimo que você compreenda antes de eu prosseguir. Se eu te falo alguma coisa e você não entende, o próximo passo também não vai fazer sentido nenhum, tá bom? Vamos lá. Primeiro passo que eu coloquei aqui para a gente destruir a procrastinação, clareza, clareza. Olha que interessante, será que você tem clareza do que você quer? Será realmente? Com especificidade, você tem clareza do que você quer? sei lá, de pelo menos três objetivos, não vou nem ser muito complexo aqui. Três objetivos na sua vida hoje, você tem clareza do que você quer? Exatamente, especificamente. Eu queria, coloca aqui para mim, eu quero compreender isso. Você tem essa clareza, esses objetivos e tal? A minha experiência diz que a maioria das pessoas não tem. A maioria das pessoas se sentem confusas e procrastinam porque elas sabem que tem que fazer alguma coisa, mas não sabem o que tem que fazer. Ou tem uma vaga ideia do que tem que fazer, mas não tem essa clareza. O José falou que sim, a Eliana falou que sim, a Débora falou que não. Muito bom, a gente vai trabalhar isso, tá, Débora? Fica tranquila. A Xi falou que sim, a Eli mais ou menos. Eli, se você falou mais ou menos, eu presumo que você tenha objetivos, você tenha objetivos, mas talvez não tenha clareza, não tenha especificidade desses objetivos. Então coloca aí, escreve, primeiro passo. ter pelo menos, tá, pra simplificar o processo, três grandes objetivos pra você, que sejam importantes pra você, que sejam relevantes pra você. Não são objetivos que as pessoas acham que você deveria fazer, não são projeções, de repente, dos pais, do esposo, da esposa, não. Coisas que são importantes da sua percepção, da sua opinião, pra sua vida, tá bom? Primeiro passo, importante. Tem que ser relevante e tem que ser específico. Específico, positivo e temporal. Anota. Específico, positivo e temporal. Se eu tenho um objetivo, vou te dar um exemplo aqui porque tem que ser positivo, tá? Se eu tenho um objetivo de não perder o emprego, minha meta pra 2020 é não perder o emprego. Não perder o emprego é sua meta? É seu objetivo? Você tá focando em algo que você não quer. E é engraçado porque a mente, ela tem uma, um sistema bem interessante que quando você foca em algo que você não quer com o não, você tende a se aproximar desse algo. Então eu vi vários relatos de pessoas se auto-sabotando que elas tinham um objetivo similar a esse negativo de, por exemplo, não perder o emprego e aí, inconscientemente, elas foram se aproximando e perderam. Ou chegaram a perder o emprego, mas ficaram próximas desse processo. A mente inconsciente, ela não processa bem o não. Tá? Toma cuidado. pra você falar em objetivo, em uma meta, sempre coloca no positivo. Não, minha meta é manter meu emprego, por exemplo, nesse caso. Ou então conquistar o emprego, né, do que, minha meta é não perder meu emprego. Esquece o não e foca no que você quer e não no que você não quer. Tá bom? Beleza. Temporal, porque sua mente sabota. Você fala, eu quero conquistar um emprego até 12 de dezembro de 2020. Porque se você tem um objetivo, por mais que esse objetivo te mova e você não tem uma temporalidade, vai entrar em cena procrastinação. Fazendo com que você postergue algo que, ah, deixa pra amanhã. Sabe aquela louça aqui? Não tem necessidade de lavar hoje? Aí você fala, ah, não, tá frio, deixa pra amanhã. Sabe aquele livro que talvez esteja com sono, te dê sono de ler, mas é importante pra sua vida? Ah, não, deixa pra amanhã. Metas, elas são positivas, são relevantes pra você, são específicas e são temporais. Elas têm, mais ou menos, um prazo pra ser finalizado. De preferência, um prazo bem específico pra que você elimine esse sistema de autossabotagem. É uma meta. Quero ganhar mais dinheiro? Como assim quero ganhar mais dinheiro? Um real do que você já tem hoje é mais dinheiro. A sua mente pode entender dessa forma. Então, pra você eliminar esses mecanismos de autossabotagem, você tem que ser específico. Eu quero ganhar 30 mil reais até 31 de dezembro de 2020. É uma meta neurologicamente correta. Tá bom? Dúvidas? Podemos ir pro próximo passo? Segundo passo? Wendel falou que tá sem objetivos. Wendel, coloca, cara. É bom você colocar um caminho pra sua própria vida. Que nem aquele filme da Alice, do País das Maravilhas. chega lá o animal não sei se é o gato ou se é um coelho fala pra onde você quer ir? Fala não sei, não sei pra onde eu quero ir. Então, qualquer caminho serve. Se você deixar a vida te levar você vai se arrepender um dia. Infelizmente, você vai se arrepender um dia. O arrependimento é a sensação mais pesada que você pode sentir porque você não pode voltar atrás. Então, é muito melhor você tentar algo, fazer algo, dar o seu máximo agora e talvez não conseguir o que você quer exatamente, mas você ficar satisfeito consigo mesmo do que você ter essa sensação de arrependimento. Tá bom? Acho que... Ok, tranquilo, certinho. Passo 2. Existe um hábito no livro Os Sete Hábitos das Pessoas Totalmente Eficazes. Tem um livro mundialmente famoso, se eu não me engano é um dos 10 mais vendidos do mundo, da história, da humanidade, que é a do Steve Covey, que ele infelizmente faleceu. É um cara genial, tá? Foi um cara genial. Ele tem esse livro Os Sete Hábitos e tem um hábito dele que é esplêndido, que é faça primeiro o que é mais importante. Se você tem objetivos, eles são específicos, temporais, eles têm uma data para ocorrer, eles são relevantes para você, você vai ter que fazer tarefas naturais, vai ter que fazer tarefas diariamente para você alcançar esses objetivos. Você tem que notar o que é mais importante primeiro. O que é mais importante para você fazer, para você alcançar aquele objetivo? Talvez seu objetivo seja abrir uma empresa. Eu quero abrir uma empresa em tempos de pandemia, eu quero empreender. Beleza. É importante, positivo, tem uma especificidade. Agora, indo para o passo número dois, você vai fazer o que é mais importante. Tá. Quais são as tarefas e o que é mais importante fazer agora para alcançar esse objetivo? Será que eu estou preparado estrategicamente, emocionalmente, para fazer isso? Entende? Você começa a averiguar recursos que você precisa adquirir para que você possa fazer essas coisas acontecerem. É uma coisa que eu sempre pego, tá, gente? Tem uma coisa que a gente sempre tenta colocar por último, que geralmente é o mais difícil. Lembra sempre disso. Um cérebro que está instintivamente condicionado, você sempre vai deixar o que é mais difícil para depois. É uma tendência que a gente tem. O problema é que aí que está a questão da procrastinação. A maior parte das vezes, o mais difícil não necessariamente é, mas geralmente é. O mais difícil você deixar por último e aquele mais difícil é o que daria mais resultado para você. Quando você vira a pirâmide e você começa do mais difícil até o mais fácil, fica muito tranquilo de você fazer a coisa acontecer, entendeu? Eu tenho cinco objetivos no meu dia anotado no meu bloco de papel. O que eu vou fazer? Ah, vou começar pelo mais fácil que é tranquilo. Não, você vai virar a pirâmide. Você vai começar pelo mais importante que talvez seja o mais difícil, vai matar aquele dragão de uma vez e você vai avançando. Por que que acontece? Quando você faz aquilo que é mais importante primeiro, as outras coisas ficam fáceis e aí você vai evoluindo sem sentir que tá, sabe, aquela coisa vai muito natural, muito orgânica. A evolução ocorre de forma muito natural. Uma coisa que eu faço e eu aprendi isso faz alguns anos já, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é arrumar a minha cama. Eu começo o dia ganhando porque ao arrumar a minha cama eu já mostro para o meu cérebro quem manda na parada. Já mostro para o meu cérebro que aquela sensação de, ah não, deixa pra lá, eu vou dormir daqui a pouco com o meu cérebro ou pensa, não, não. Arrume a cama aí depois eu mando para o banheiro faço, tenho que fazer escovo os dentes e tal. Mas a primeira coisa que eu faço é isso porque eu já começo o meu dia bem e eu recomendo para você fazer o mais importante não necessariamente é aquilo que vai te levar ao objetivo diretamente mas é aquilo que vai mostrar para o seu cérebro quem é que manda que é importante no momento. A gente vai falar sobre isso já já, tá? Mas anota isso faça sempre primeiro o que é mais importante. Se você pesquisar de bibliografias de pessoas que fizeram coisas grandiosas você vai notar certos padrões na maior parte dessas pessoas. Um desses padrões é matar o leão de uma vez e fazer o que é mais importante. É não procrastinar naquilo que você sabe que tem que fazer. Faz sentido. Esse é tranquilo também. Vai ficar um pouquinho mais complexo mas eu vou facilitar nos próximos passos. Podemos ir próximo passo? Boa, eu também faço isso da cama é massa, sabe cara? Tem um livro que eu não lembro qual livro que é que fala sobre isso e eu achei tão incrível sabe? O exército americano faz esse tipo de processo eles fazem os caras a primeira coisa do dia a ser feita é arrumar minuciosamente a cama bem bonitinho cobertor, lençol tudo certinho tiver coisa para lavar já coloca para lavar porque já começam o dia bem já começam o dia ganhando né? Desculpe tudo certinho passo número 3 ok agora a coisa vai ficar bacana passo número 3 você vai facilitar o processo para que seja muito fácil de ser executado pensa dessa forma você muitas vezes procrastina você muitas vezes não tem foco porque você enxerga na sua mente que aquilo é complexo que aquilo é difícil como eu falei no começo da aula quando você simplifica o processo você facilita o que tem que ser feito as coisas acontecem na sua vida de forma tão fantástica as coisas na área profissional na área financeira na área de relacionamentos na área espiritual qualquer área pensa dessa forma uma das causas da procrastinação que as pessoas não sabem porque está aqui na mente é ter essa complexidade na cabeça do que eu tenho que fazer eu tenho que abrir uma empresa aí você pensa caramba papelada contratar pessoas dívidas e não sei mais o que é tão complexo isso na sua cabeça mas quando você facilita o processo facilita aquilo quebra em blocos pega um bloco aqui um bloco aqui um bloco aqui um bloco lá um bloco lá e vai executando um por um é tão fácil de ser feito sabe você pega aquilo que parece um monstro uma coisa gigantesca e você deixa aquilo em pequenos pequenos insetinhos assim pequenos bichinhos e você vai eliminando um por um fazendo um por um daqui a pouco você fez o que tinha que fazer mas cuidado porque coisas complexas o cérebro recusa o que é complexo o cérebro tende a recusar inclusive essa é uma das formas só dando um off aqui eu já vou voltar pro foco tá essa é uma das formas de eliminar vícios uma das formas eu vou deixar o vício complexo de ser feito a pessoa tem o vício de fumar muito vício de fumar só que é fácil de fumar porque tem cigarro aqui cigarro ali cigarro lá beleza agora essa pessoa pegar e fazer o máximo possível pra dificultar não comprar cigarro mas sei lá é o trabalho dela avisar pra todo mundo se comprometer com todo mundo quanto mais complexo quanto mais difícil a pessoa deixar um vício mas ela tende a abandonar aquilo porque o cérebro rejeita o cérebro vê caramba isso gasta muita energia ele vai rejeitando aquilo que é muito difícil que é muito complexo entende eu tô numa live aqui antes eu colocava uma câmera ali toda câmera profissional que eu tenho pra gravar fazer um monte de coisa colocava várias lâmpadas de iluminação quadramento perfeito fazer um monte de coisinha e aí eu vi que eu tava procrastinando pra fazer uma live simples passar um conhecimento pra pessoas interessadas entende não, não eu falei vamos voltar um passo atrás eu vou simplificar o máximo possível isso deixar uma câmera aqui uma iluminação razoável aqui vou colocar uma roupa ok e vamos fazer essa live faz sentido beleza beleza a Liliane fala como facilitar as coisas essa é uma pergunta que você tem que se fazer pro objetivo que você tem tá Liliane pensa no seguinte seu objetivo sei lá seu objetivo é eliminar 5kg só pra gente colocar uma numeração aqui eliminar 5kg talvez seja uma tarefa complexa mas por que você não pega essa tarefa de 5kg e talvez coloque 10m de 500g eu tenho uma meta de sei lá pra esses 5kg você tem que treinar tem que fazer dieta tem que fazer um monte de coisa não aí você cria uma meta de por exemplo fazer uma caminhada cria uma meta de comer saudável você cria uma meta de sei lá eliminar 300g é uma forma de facilitar a questão porque quando você enxerga algo gigantesco a ser feito você tende a procrastinar seu cérebro vai dar aquele foco de alta salvatagem vamos fugir disso não dá não dá você vê aquela louça gigantesca na cozinha gigantesca tá frio caramba tá muito frio louça é muito grande vou lavar amanhã é uma coisinha se acontecer isso em casa as vezes entende? você tem que se perguntar pro objetivo que você tem como você pode facilitar aquilo como é que você pode simplificar aquele processo tem umas perguntas aqui ó pergunta interessante da Eliane eu tenho o hábito de achar sempre tudo difícil aí que tá Eliane é uma coisa que pode estar te bloqueando é uma trava que pode estar acabando com muitas possibilidades que você poderia fazer essa live aqui por exemplo programação neurolinguística que eu tô ensinando em alguns grupos agora programação neurolinguística pra muitas pessoas é complexo eu também achava complexo no começo uma das minhas metas é ao máximo ao máximo simplificar a programação neurolinguística pra que as pessoas possam usar mas se você já acha que as coisas são difíceis você muitas vezes nem vai procurar perceber facilitar o processo entende? perfeito dito isso vamos pro próximo passo passo número 4 bom vamos lá nós temos no nosso cérebro um sistema de recompensa por exemplo eu tenho um celular aqui esse aqui é um outro celular que eu tenho quando a tela do meu celular liga com a notificação sei lá whatsapp instagram o que seja percebe existe um um foco de atenção do seu cérebro porque seu cérebro ele liberou um shot de dopamina dopamina é um hormônio ligado a recompensa inclusive os vícios eles são criados dessa forma quando a pessoa fuma por exemplo existe um ganho ali existe talvez um relaxamento que ela sente ou uma fuga de fugir dos problemas alguma coisa do tipo existe um shot de dopamina quando você alcança algo também existe dopamina é que está a questão esse hack é o seguinte facilitando o processo você vai quebrar as suas metas sua meta gigante possivelmente gigante vai quebrar em pequenas metas até alcançar esse objetivo falando sobre questão do peso que é uma coisa numérica eu tenho o objetivo de eliminar 10 quilos é uma meta gigantesca 10 quilos caramba mas se eu criar 20 metas de eliminar 500 gramas uma coisa fantástica vai acontecer cada vez que você alcança uma meta e você percebe que você alcançou essa meta o seu cérebro ele libera um shot de dopamina ou seja ele libera uma recompensa quando você libera uma recompensa você ganha mais combustível para continuar o seu objetivo a falta de foco muitas vezes é por causa disso você faz uma coisa e faz e faz e faz não sente recompensa nenhuma nenhuma sobre aquilo você tende a não querer fazer mais existe uma probabilidade de você se sabotar e voltar um passo atrás falando aqui em questão de sei lá peso 10 quilos sei lá você eliminou 3 quilos mas seu objetivo é 10 e você não está satisfeito você não está feliz só ter eliminado 3 quilos aí é tão às vezes doloroso ardiloso fazer aquilo e não ser recompensado você não percebeu a recompensa que você pode voltar atrás talvez engordar mais do que você tinha antes engordar 10 quilos mais 10 quilos entende agora quando eu pego uma meta facilito essa meta e quebro essa meta em pequenos pedaços eu faço com que o meu cérebro ele me recompense a cada pedaço concluído conclui a meta conclui a meta vitória 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 eu vou gerando essa dopamina no cérebro diariamente e isso vai me mantendo motivado mantém a consistência do processo me dá prazer até de fazer aquilo acontecer não é só o resultado no final você precisa aproveitar a jornada o processo entende talvez sei lá o cara vai ficar milionário eu vou ganhar um milhão de reais tem uma jornada pra alcançar esse milhão de reais de forma honesta agora por que não aproveitar o processo porque você vai ficar muito mais tempo no processo do que necessariamente aquele tempo de ter alcançado o objetivo entende essa é a variável essa é uma das variáveis principais facilitou quebrou a meta você ao concluir uma meta você vai recompensando o seu cérebro mantendo a consistência ao objetivo faz sentido se ficou claro manda um ok manda um certo se tiver dúvida manda aqui eu vou te responder agora sobre esse tópico antes da gente avançar margarete entrou oi margarete boa noite seja bem vinda tá Débora falou que ficou ok Liliane faz muito sentido gente sem dúvidas tá eu tô aqui com a maior intenção de fazer com que você elimine a procrastinação não leve dúvidas faça perguntas perfeito tá tranquilo né então vamos lá gente pro quinto passo olha o quinto passo ele é um plano de reset caso os processos anteriores não tenham dado certo o que acontece é o seguinte você já passou por uma situação onde você tenta fazer e você não consegue fazer e você fica num ciclo negativo sei lá eu tenho o objetivo de aprender inglês aí você começa todo empolgado e tal para por algum motivo não sente que aprendeu quase nada aí depois você volta de novo e não consegue de novo aí você volta e não consegue aí você fica naquele naquele loop já sentiu isso vou esperar aqui só um pouquinho a Ivana Ivana né falou sim Siliane sim então gente quando isso acontece quando você se sente num loop negativo daquilo te consumindo quase virando um vício uma coisa ruim para você e você não consegue parar você precisa criar um plano de reset e voltar para o passo 1 olha o plano de reset é você tomar pegar parar de novo abrir seu caderno quando você vê que não está dando certo e recomeçar refazer os objetivos refazer as metas ver se está positiva específica temporal ver se você está facilitando o processo ver se você está simplificando o processo verificar se você está quebrando pequenas partes você tem que voltar lá no começo no primeiro passo e refazer tudo do zero para você acabar com esse ciclo negativo porque as chances são se você continua nisso você continua nisso você não vai sair daí dificilmente você vai sair daí aí só vem aquela frustração aquela culpa aquela raiva baixa autoestima eu sei como é que é coisa tranquila quando você vê que está no loop negativo loop negativo a gente quer um loop positivo mas quando a gente está no loop negativo o que você faz? volta no começo dá um reset volta no começo passa o 1 e começa a refazer tudo do zero vê o que você errou claro procura entender o que aconteceu o que você fez de errado para entrar naquele loop o que te impediu de você ficar numa coisa positiva e aí você refaz aceitação aceitação não é você se conformar com a situação é você aceitar que já aconteceu e você tem que ir tomado ali você não vai voltar você não vai voltar o tempo para resolver aquela situação tá Wendel loop infinito tela preta isso mesmo Wendel faz sentido isso? perfeito? tranquilo reset volta o passo 1 e refaz passo a passo para acabar com isso aí manda um joinha que é o próximo passo já a gente está avançando bem viu o passo 6 ele é fantástico e a PNL vai entrar em prática agora hein se preparem se preparem a Xi acho que é a Shirley né me perdoa se eu estiver falando errado é a Xi os casos que não dependem só de você aí que tá é uma questão de inteligência emocional Xi você compreender aquilo que depende e aquilo que não depende de você o que você controla e o que você não controla eu tô convencido depois de ter treinado milhares de pessoas que um uma das causas do sofrimento humano que tá impregnado na maioria das pessoas é tentar controlar o que é incontrolável então quando você estiver formulando esse objetivo ele tem que depender o máximo de você o máximo não adianta ah meu objetivo é reconstruir meu casamento com meu esposo com a minha esposa mas talvez aquilo não dependa só de você talvez você tenha que focar no que você controle e fazer só o que você controla o máximo possível e se não der certo paciência faz sentido? vamos pro passo 6 no final tá gente quem ficar pode mandar pergunta à vontade sobre qualquer coisa que eu vou ficar uns minutinhos acho que ele falou que sim faz sentido José? vamos lá agora vai entrar a PNL eu sou fascinado gente fascinado por isso vamos lá dentro da PNL nós temos um conceito que fala sobre uma coisa genética que nós temos uma estrutura que nós temos cerebral se chama filtro de direção presta atenção presta atenção anota isso vou falar com cuidado vou repetir se for preciso o filtro de direção é o filtro onde a pessoa se guia pra alcançar um objetivo onde ela se motiva pra alcançar um objetivo nós temos dois filtros de direção um é busca pelo prazer a pessoa tá buscando algo tende a ser uma pessoa mais proativa tende a ser uma pessoa que faz a coisa acontecer tende a correr riscos e geralmente são as pessoas que mais alcançam e o filtro afastamento da dor tem pessoas que se motivam primordialmente por pelo caso não querem que aconteça pelo medo do que pode acontecer aí que tá o seguinte mais ou menos 70% da humanidade foge da dor o filtro de direção é fugir da dor e mais ou menos 30% é busca pelo prazer inclusive eu sou fugir da dor entende? o meu filtro principal é fugir da dor o que isso significa? que a gente pode manipular o mecanismo persuadir o nosso cérebro pra que a gente possa alcançar um objetivo quando você fez passo a passo você criou a meta você facilitou o processo mas tudo aquilo que eu já mencionei aqui você precisa de duas alavancas nesse exercício uma alavanca de dor e uma alavanca de prazer ou seja pega um objetivo que você tem a questão é se eu não fizer isso o que eu vou perder? alavanca de dor e você vai visualizar presta atenção imagens sons e sensações você vai imaginar vividamente o que você vai perder se você não fizer aquilo que você tem que fazer aí tem gente que talvez esteja pensando mas Rony isso é bobagem olha entendo o seguinte a sua mente inconsciente ela não sabe a diferença do que é real e do que é imaginado com intensidade o lembrado também quando você imagina algo com intensidade a imagem o som a sensação aquilo parece tão vívido que pro seu inconsciente que governa a maior parte das suas ações aquilo é como se fosse real então você vai ver até que quando você visualizar aquilo você vai sentir um calafrio você vai sentir um medo talvez uma raiva uma frustração porque é o que você vai perder se você não fizer aquilo é uma alavanca de dor quando você visualizar não tenha dó vai a fundo entende visualiza com intensidade o que você vai perder porque muitas vezes é isso que vai te mover é isso que a pessoa tá assim ó ah eu tenho que fazer aquele lá eu tenho que fazer aquele relatório caramba pensando né aí você visualiza que você vai perder caramba e faz acontecer entende você dá o pulo assim muitas vezes e vai lá e faz acontecer porque você usou um mecanismo um filtro de direção você manipulou o filtro pra te mostrar olha eu vou perder isso se eu não fizer isso acontecer essa é uma parte e o filtro busca do prazer é ao contrário você vai pegar uma alavanca de prazer ou seja o que que eu vou ganhar se eu fizer isso acontecer o que que você vai ganhar se você abrir o seu negócio o que que você vai ganhar se sei lá você ter mais saúde se você sei lá emagrecer se você desenvolver aquela habilidade aprender inglês não sei qual que é o seu objetivo passar no concurso o que que você vai ganhar e você vai visualizar aquilo as imagens os sons e as sensações você vai sentir aquilo aquilo parece real pro seu inconsciente e aquilo vai te gerar uma emoção entende mas a questão é o seguinte que nem eu falei pra você 30% se move mais por busca do prazer e 70% se move mais pela pela é fuga da dor umas pessoas estão se afastando da situação outras estão querendo buscar aquilo umas são pessoas reativas outras são mais proativas fazem as coisas acontecerem mas olha não é porque você tem um filtro de direção busca do prazer busca do prazer afastamento da dor que você está limitado a isso você pode manipular o mecanismo entende isso é fundamental mas pra fortalecer isso por que não usar as duas alavancas por que não quando você tem alguma coisa importante e você viu que está começando a procrastinar por que não você visualizar o que você vai perder se você não fizer aquilo sabe o final do dia frustrado aquele arrependimento aquela raiva caramba eu deveria ter feito não sei você tem que usar sua imaginação e o que você vai ganhar a fazer aquilo acontecer caramba se eu fizer isso eu vou ganhar tal coisa isso e tal vai acontecer tal coisa você visualiza e você deixa aquilo muito agradável muito emocionante pra você e aí você se move aí você gera uma emoção um combustível pra ação pra fazer as coisas acontecerem faz sentido isso quero que você me mande aqui se não faz sentido você me manda que eu te especo de outra forma eu quero que você entenda isso pra você poder usar o mecanismo acho que falou que faz sentido aí ali acho que você entendeu também Debra ok acho que você entendeu também né Debra Wendel lembra quando você lembrar filtro de direção lembra alavanca uma alavanca de dor o que eu vou perder se eu não fizer aquilo alavanca de prazer e pensa que os momentos cruciais da sua vida onde tinham coisas complexas e você precisava agir eram momentos que você tinha uma alavanca muito forte de prazer ou de dor sabe aquele relatório que você tinha 3 meses pra entregar na faculdade e aí a maioria vai levar sei lá a última semana o último dia pra fazer o relatório sendo que tinha 3 meses por quê? porque a consequência de não entregar o relatório a dor que poderia causar a perda que poderia causar era tão grande que a pessoa vai lá e se move isso já acontece com a gente inconscientemente mas o legal é que a gente pode usar isso de forma consciente a Gislene falou o ideal é usar os dois filtros sim Gislene o ideal é usar os dois filtros você pode usar um? pode mas por que não usar os dois? é tão fácil é tão simples e demora segundos né? por que não usar os dois? tira um processo que você vai perder e tira um processo que você vai ganhar e foca nisso e aí você faz daqui a pouco fica muito fácil de fazer fica muito simples de fazer a Xi falou a técnica do elástico entra nisso aí mais ou menos a técnica do elástico ela é mais imediatista ela é mais neuroassociativa ou seja eu tenho o objetivo de não pegar no meu celular enquanto eu estiver focado aqui e toda vez que eu pegar no meu celular eu puxo o elástico pra sentir o ardor quando eu sinto esse ardor eu mostro pro meu cérebro que aquilo é ruim que aquilo tá associado à dor entende? a alavanca tem uma coisa a ver mais a longo prazo que eu vou perder lá que eu vou ganhar lá entendeu? mas tem alguma conexão mas não é a mesma coisa pensa técnica do elástico uma coisa mais imediata e a técnica da alavanca uma coisa um pouco mais a longo prazo podemos ir próximo passo? mais dois só mais dois passos só gente eu vou até agilizar porque vai acabar e cair a live a gente vai perder a aula complicado o Instagram perfeito? vamos lá gente passo sétimo passo sete ok passo sete é simples você não é de ferro você vai errar a jornada não é uma estrada reta você precisa de aceitação quando as coisas não acontecerem como você deveria fazer sei lá eu tenho uma dieta e aí no oitavo dia eu furei minha dieta e eu fico com aquela sensação sabe? aí eu já chuto o pé na jaque já era já perdi mesmo não não faz isso quando você errar você vai aceitar caramba não deveria ter feito mas eu fiz eu aceito eu não gosto eu não me conformo mas eu aceito e daqui pra frente a minha meta vai continuar normal agora eu não vou errar entende? com cuidado é sutil você vai aceitar pra te dar um alívio emocional você não vai gostar e nem se conformar quando você errar no objetivo quando você não fizer o que você deveria fazer você vai mostrar pro seu cérebro que vocês podem ser amigos que vocês podem um confiar no outro entende? isso é legal muito legal você ter essa confiança no cérebro na ferramenta e o cérebro confiar em você confiar na sua palavra confiar no que é importante pra você super tranquilo aceitação é esse o processo a finalidade é um leve mecanismo de tranquilidade pra você só isso último passo é uma dica bônus quem participou tá participando do workshop de maestria emocional sabe vai ser aqui o desafio do autodomínio a maestria do autodomínio só pra contextualizar esse processo é o seguinte nós somos seres de impulsos nós temos impulsos pra fazer qualquer coisa eu tenho impulsos pra tomar essa água o impulso pra pegar meu celular quando a tela piscar eu tenho impulso pra fazer tal coisa fazer tal coisa eu tenho impulso talvez pra responder uma pessoa que eu não deveria responder eu tenho nós somos seres de impulsos sei lá tô com muita fome eu tenho impulso de comer muito rapidamente aquela comida nós somos seres de impulsos o impulso de quando você tá conversando com uma pessoa olhar no celular que pode ser uma falta de respeito nós somos seres de impulsos o que acontece cada vez que nós cedemos a esse impulso nós fazemos com que o nosso cérebro tenha mais controle sobre nós nós ficamos em um nível mais extintivo nós ficamos com menos controle sobre nós mesmos você já teve a sensação é uma péssima sensação de que você não consegue nem controlar a si mesmo controlar aqueles seus desejos controlar aquelas vontades que não são boas pra você agora controlar aqueles tais impulsos já teve isso é uma sensação tão ruim sabe você não consegue controlar o que você faz o que acontece o desafio do autodomínio é você entender esse processo ia tossir aqui já não foi é você entender esse processo de que nós somos seres de impulsos e cada impulso que nós perdemos o nosso cérebro ganha nós ficamos menos racionais e mais extintivos só pra fazer uma analogia um pouco besta mas faz sentido nós ficamos menos racionais menos seres humanos e mais animais quando nós ficamos cedendo pra tudo que o nosso cérebro manda e aí o que acontece é que vem aquele ciclo negativo de ai caramba não controlo nem a mim mesmo entende? isso é interessante agora o desafio é o seguinte o desafio é você compreender e você vai analisar quando você tiver um impulso você vai conscientemente controlar esse impulso eu tô conversando com uma pessoa eu tive aquela vontade de colocar a mão no bolso e pegar o celular oh não, não, não você vai falar não vou pegar o celular eu mando aqui eu mando aqui você tem aquele desejo de engolir aquela comida rápido porque você tá com fome não, não, não você para um minuto só porque o seu cérebro quer aquele impulso eu vou comer devagar eu vou saborear isso você tá controlando aquele impulso toda vez que você segura um impulso o que acontece é que você ganha mais racionalidade existe aqui ó bem atrás da testa uma estrutura chamada de córtex pré-frontal é a parte mais analítica mais racional do nosso cérebro cada vez que nós controlamos o impulso que nós temos nós fazemos com que o córtex pré-frontal fique mais forte nós ganhamos mais autodomínio autodomínio controle sobre você mesmo essencial pra você acabar com a procrastinação acabar com a falta de foco e atingir seus objetivos você tem o impulso de procrastinar aí eu tenho que lavar a louça ai mas eu vou deixar pra amanhã é um impulso? não é um impulso eu vou lavar agora essa louça tem o objetivo de vou ler o livro preciso ler o livro e tal 10 páginas aí vem aquele impulso caramba vou preferir melhor Netflix é mais confortável amanhã posso ver o livro não você fala pra seu cérebro quem manda aqui sou eu eu vou ler esse livro agora e toda vez que você vai contra um desejo um sentimento sabe aquela vontade que não é boa pra você e você sabe que não é boa pra você você ganha autodomínio é isso que eu chamo de maestria do autodomínio você tem controle sobre você mesmo e ai você ganha o seu poder da palavra porque toda vez que você falar que vai fazer algo você se comprometer consigo mesmo pra algo você vai fazer esse algo vou dar um exemplo aqui eu mandei pra 3 grupos convidei 3 grupos pra participar desse evento dessa live sobre procrastinação sei lá mais ou menos umas 90 pessoas confirmaram as participações confirmado às 10 horas da noite na sexta-feira participarei desse evento perfeito olha só como as coisas são de 90 apareceram 25 agora 30 entende porque que um terço das pessoas apareceram eu não ligo poderia estar falando com uma pessoa aqui só eu ia me entregar pra essa pessoa mesmo assim a questão não é essa a questão é que se a pessoa se comprometeu ela deu a palavra dela pra ela mesma não é pra mim é pra ela mesma e ela não foi pra essa live pra live pra aula aqui será que ela tem autodomínio será que o cérebro dela vai confiar nela mesma que quando eu falo que eu vou fazer algo eu me comprometo com algo e não faço aquele algo seu cérebro toma cuidado seu cérebro vai vendo humm esse cara essa pessoa não promete o que cumpre tem coisa aí você fala que vai fazer tal coisa não faz tal coisa você vai perdendo o poder da palavra é uma das piores coisas que pode acontecer com uma relação com você mesmo você perder o poder da palavra se eu aqui tá eu me comprometi a tá 10 horas da noite fazendo essa live eu poderia não tá na verdade eu poderia estar fazendo outra coisa mas se eu tivesse me comprometido e não tivesse vindo eu sentiria uma baita dor emocional porque como é que eu posso confiar em mim mesmo se eu falo que eu faço algo e não faço tá ok talvez tenha acabado a energia acabado a internet talvez eu tenha passado mal é uma exceção mas será que das 90 pessoas que apareceram 30 35 no máximo será que todas passaram mal será que todas caíram na internet não sei é uma coisa se analisar e gente de uma forma geral esses são os 8 passos agora dado esse conhecimento eu quero profundamente fundo no meu coração que você tenha entendido e claro tem um caminho pra praticar tem dúvidas manda agora que vai ser um prazer pra mim responder olha eu tenho mais 8 minutos aqui de live 8 minutos tem dúvida manda aqui agora vai ser um prazer te ajudar da melhor forma possível eu acho que é isso aí qualquer coisa quiser eu repito os 8 passos tá vou repetir vamos lá eu coloquei os tópicos aqui passo número 1 clareza do que é importante pra você anote no bloco de papel poucas coisas positivas específicas temporais passo 1 passo número 2 sempre faça o primeiro que é mais importante faça o primeiro que é mais importante passo número 3 facilite o máximo processo quanto mais fácil mais simples mais fácil de ser executado mais fácil você vai alcançar perfeito passo número 4 use um sistema de recompensa quebre tudo em pequenos pedaços e seja recompensado pelo seu cérebro com shots de dopamina pra manter a consistência e alcançar o seu objetivo aproveite o processo a jornada e não necessariamente que a linha de chegada é só uma coisa minúscula tá bom passo número 5 crie um plano de reset faça um reset se você enxergar que tá naquele loop negativo tá esse é o passo número 5 passo número 6 filtro de direção alavanca alavanca de fugada da dor alavanca de busca do prazer se você consegue manipular o mecanismo de fugada da dor busca do prazer você sempre consegue se mover pra fazer as coisas acontecerem tá bom com imaginação imagens sons sensações passo número 7 você vai ter uma aceitação um mecanismo de alívio psicológico quando você não fazer aquilo que você sabe que deveria fazer você não vai gostar não vai se conformar vai aceitar e vai partir pro próximo objetivo tá bom e passo número 8 você vai fazer o desafio do autodomínio seu desafio é durante durante 10 dias 10 dias a partir de hoje seu objetivo pra ganhar autodomínio controle sobre si mesmo é identificar e pegar a maior parte de impulsos que você tiver desejos vontades que você sabe que é do seu instinto não é importante você poderia evitar você vai mostrar pro seu cérebro quem é que manda você vai ficar acima do seu cérebro e não ele acima de você tá bom esses são os 8 passos gente dúvidas mandem tá acabando a live vai cair a live já já show o José quem manda aqui sou eu isso aí José autodomínio você tem que mostrar pro seu cérebro quem é que manda eu mando aqui entende talvez eu não tenha vontade de fazer isso agora mas é importante eu defini que é importante então eu vou fazer assim mesmo eu não vou ceder ao impulso de procrastinar tá deixa eu ver se tem perguntas gente mandem perguntas vai cair já já a live tá Liliane show Liliane o Endel ficou claro gente ficou claro é isso que eu quero eu quero que tenha ficado claro que você tenha hoje um caminho pra sair disso a Tati amei show Tati Débora gratidão gratidão minha Débora a Gislene gente então mais um minutinho só show show acho que ficou ficou tranquilo né repita o 7 tá bom vamos lá o 7 é um mecanismo de alívio psicológico aceitação aceitação quando você errar o que você deveria fazer sei lá eu tenho o objetivo de sei lá andar fazer caminhada fazer a minha dieta e eu errei a minha dieta aquele dia você não vai se culpar não vai se xingar não vai piorar a situação você vai aceitar que já aconteceu e você vai partir pra próxima questão ok eu errei agora aceito mas não gosto vou aprender com isso na próxima vez eu não vou errar se compromete consigo mesmo em não errar a Liliane faz diferença você descobrir o meu filtro Liliane na prática não mas eu vou te dizer uma forma que você descobrir seu filtro de direção tá bom pensa num dia que você tá cansado você tem que acordar e sei lá ir pro trabalho tem que acordar e ir pro trabalho tá cansado sabe aquele dia que você não dormiu bem é muita exaustão seu corpo tá pedindo mais cama e você precisa levantar a pergunta presta atenção o que que te faz levantar possibilidade de você ganhar sabe o que você vai ganhar no seu dia indo pro trabalho ou indo pra escola pra faculdade né nessa condição ou o que que te faz levantar você levantar e pensar no que você vai perder sei lá a falta na faculdade o desconto no trabalho talvez você entre na lista de demissão da empresa se você começar a faltar entende o que que você vai perder então você tem que ver o seguinte o que que te motiva num caso extremo a busca do prazer a busca de algo o que que eu vou conseguir o que que eu vou alcançar o que que te motiva mais o que que eu vou perder aí aquela coisa ah eu vou perder vai lá e faz entende isso faz sentido gente vai cair a live preciso fechar tá quem tem meu contato no whatsapp manda no whatsapp qualquer dúvida adicional que eu vou responder até sábado vou responder todo mundo e se você não tá no whatsapp vai no meu direct do instagram manda qualquer dúvida que você tiver sobre essa live e que eu vou te responder com o maior prazer gente obrigado por tudo quase uma hora de live aí abraço pra vocês vejo vocês na próxima e aí 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 e aí